Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, é o seguinte, meu esposo vai viajar a trabalho. Hoje domingou por aqui, a casa tá super arrumadinha, eu vou mostrar pra vocês. Tá tudo arrumadinho e como ele vai viajar, eu vou organizar a mala dele e eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer, né, como que eu organizo a mala pra ele tá viajando. E da mesma forma que eu organizo a dele, eu organizo a nossa também pra poder fazer alguma viagem, alguma coisa do tipo. E aí eu organizo, deixo tudo muito pequenininho naquela dobra que eu faço, então as roupas ficam muito pequenininhas e aí dá muito espaço na bolsa, né? E aí, gente, como ele tá indo, ele vai seis horas da tarde. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina. Olha só, a caminha lá, ó. Tá toda bonitinha, toda arrumadinha, que tá tudo limpinho, ó. Tá vendo? Tá tudo organizadinho por aqui. O banheiro também tá ok, ó. A sala. A mesa, estou trabalhando, né? E também estou cozinhando. Esse barulho é da panela de pressão, ó. Tô fazendo ele um almoço porque ele vai vir almoçar em casa, tá? Gente, eu ainda tô decidindo o que que eu vou fazer. Se eu faço frango frito ou frango assado. Um frango assado com maionese. Eu aprendi esse frango no canal da Maria Alves e eu gostei muito da ideia, gostei muito lá de como ficou o frango e eu quero muito fazer aqui. Então hoje eu vou fazer isso, vou fazer arroz, feijão, frango assado com maionese e maionese. Vou fazer isso, vai ser o cardápio de hoje. E aí eu vou gravar tudinho pra vocês, vou mostrando pra vocês aí o passo a passo, como é que faz. E aí eu vou filmar pra vocês, né? Vou adiantar tudo por aqui, porque já também tá em cima da hora. É, meu esposo viaja seis horas, porém ele tem que comprar algumas coisas pra poder levar na viagem. E aí se ele, caso ele chegar e não tiver comprado ainda, porque ele ficou de comprar. Se caso ele chegar e não tiver comprado ainda, aí eu tenho que sair correndo pra poder ir no mercado com ele pra gente fazer essa compra, tá? Mas, independente de qualquer coisa, o frango já vou colocar pra assar. Então, eu quero muito fazer esse frango. Depois que ele ficar pronto, vou mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Então é isso, bora me acompanhar aqui. E aí, gente, enquanto isso, né? Eu já recolhi roupa do Paral, já dobrei, guardei e já também sequei as vasilhas que estavam ali, né? Vou mostrar pra vocês que tá tudo limpinho, ó. Essas aqui, eu acabei de lavar elas, que eu tô usando pra fazer o almoço. Então, eu acabei de lavar elas. Mas, no mais, eu já guardei tudo que tinha pra guardar. Já limpei tudo. A casa tá toda limpinha, como eu falei pra vocês. Aqui, gente, tá entrando muito pó. Eu creio que seja por uma obra que tá tendo aqui do lado do condomínio. Então, aqui tá entrando muita poeira. E aí, de vez em quando, eu preciso passar uma vassoura na casa, sabe? Hoje mesmo tá assim. Eu preciso passar uma vassoura na casa pra tirar um pouco desse pó. Mas, a casa tá limpinha. Eu tô tentando subir ali pra vocês o vídeo da faxina que eu fiz, onde eu coloquei essa roupa de cama. E eu coloquei ele ali, gente, pra poder subir, né? Por enquanto, ó, tá apagadão. Mas é porque ele tá subindo o vídeo. E aí, primeiro tá renderizando pra subir. E aí, esse vídeo aqui que eu tô gravando hoje pra vocês vai subir depois desse, tá bom? Mas, eu vou mostrar pra vocês que já está renderizando, ó, pra subir pra vocês, ó. Então, vai demorar um pouquinho, mas já já tá no ar, né? E aí, é isso, gente. Agora, eu vou ali separar algumas pecinhas de roupa pra mim poder preparar a mala dele e deixar tudo prontinho pra ele poder sair. Ele não gosta de sair atrasado, então, eu vou adiantando tudo antes dele chegar, tá bom? E aí, eu vou gravar pra vocês eu arrumando essa mala, tá? É... Eu não vou arrumar uma mala grande, gente. Vai ser uma mochila. E vou aproveitar até mostrar pra vocês uma mala que eu comprei de viagem. Gente, ela é muito linda e muito boa também. Então, eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês as duas malas que eu comprei... Malas não. Comprei uma mala e uma mochila. Aí, as duas ficou em torno de duzentos e poucos reais. Eu vou mostrar pra vocês as duas e vou falar um pouquinho delas pra vocês e vou organizar a mochila dele, que ele vai levar uma mochila, não vai levar a mala, tá? Aí, eu vou organizar tudo e mostro pra vocês, tá bom? Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. Bom, ó, aqui tem arroz. Eu acabei de afogar, ó. Eu não mostrei pra vocês fazendo, gente, porque é simples, né? Mas, caso vocês queiram, vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Aquela frigideira ali atrás é pra mim fazer o frango frito. Aqui, gente, eu cozinhei alguns ovinhos, ó, de codorna. A água tá meio assim, gente, porque eu uso vinagre na água pra não escurecer por dentro do copo, tá? Aqui eu tô cozinhando cenoura. Eu gosto de cozinhar na panela de pressão porque minutinhos já tá pronto, né? A cenoura, o feijão já tá finalizando, ó. Já tá bem, quase no ponto já, ó. Eu gosto dele bem grossinho, sabe? Ó. Então, tá quase no ponto. Aqui, gente, tem o meu frango. O meu frango ainda tá um pouquinho congelado, ó. Então, eu deixei ele aqui pra ele poder chegar na temperatura ambiente pra me temperar e vou passar essas colheres aqui que eu tô usando pra fazer o almoço. E aqui, gente, tem a batata que eu também vou cozinhar, tá bom? Aqui, gente, ó, eu já piquei. Eu amo maçã na maionese, não sei vocês, mas eu já piquei aqui. Eu amo esse aqui, ó. Esse aqui é a maçã e esse aqui é cebola, gente, ó. Pra mim fazer, tá bom? Então, é só aguardar mesmo tudo ficar cozidinho pra mim poder temperar e mostrar pra vocês. Gente, ó, meu frango já descongelou. Aí eu coloquei aqui cebola. Vou colocar também chumichurri. Eu gosto bastante desse tempero, gente. Chumichurri. Vou colocar um pouquinho de sal. Vou colocar também, ó, alho. Esse alho aqui, gente, eu já bato ele com sal, tá? Mas, eu não bato com muito sal. Então, dá pra colocar aqui, tá? Um tantinho assim, ó. E é só. Aí, aqui, agora, é só misturar tudo e colocar numa travessa. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que passa a maionese nisso, tá? Só passar por cima e colocar pra assar no papel alumínio. É... Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês também como que eu faço pra me descascar ovo. Tanto o ovo de codorna, quanto o ovo comum. Aqui, a colher nele. Depois dele tá cozidinho. Ó. Aí, a gente tira aqui o fundinho. Ó. E aí, você vem com a colher aqui, ó. Ó. Pronto. Aqui, gente, ó. Eu já tô passando aqui pra travessa. Ó. Aí, eu vou jogar esse molhinho aqui. Tá? Vou rapar aqui e vou. Gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu já coloquei também a maionese. Tá vendo? É só colocar assim, ó. E ir espalhando aqui, ó. Tá? Ó. Sobe com a maionese. Prego. Ó. Pode ser a maionese da sua preferência, tá? Ó. E agora, é só colocar o papel alumínio e assar. Eu vou ir assando e vou olhando, tá, gente? Eu não sei tempo certo, não. É de forno pra forno. Então, a gente coloca e vai vendo, tá bom? Pra vocês, ó. Meu arroz, o feijão. Falei com vocês. Aqui, o ovo, ó. Que eu já descasquei. Aqui, todos os ingredientes pra maionese. E o meu franguinho, ó. Já tá ali assando. Tá bom? Então, eu vou temperar aqui. Aqui tem milho, maçã, cebola, batata, cenoura e azeitona. Aí, aqui, eu vou colocar um pouquinho de orégano, sazon, sal e um pouquinho à toa de chumichurro, gente. Que eu gosto demais desse tempero, tá? Mas, olha só que bonito. E aí, eu vou deixar pra colocar os ovos por último, tá bom? Então, eu vou colocar tudo aqui e vou misturar e vou mostrar pra vocês. Pronto, gente, ó. Já coloquei os temperinhos aqui. Agora, vou colocar a maionese e misturar. E, gente, eu sou o tipo de pessoa que, ó, não gosta de vasilha suja quando tá cozinhando. Então, tipo assim, eu vou cozinhando, ó, e já vou lavando. Pra vocês verem, tá tudo aqui já escorrendo, ó. Eu preciso urgentemente de um escorredor, gente. Mas, esse espaço que eu tenho, porque ele é muito curtinho. Então, eu tenho que achar o escorredor certo, tá? Mas, é isso. Vamos misturar isso aqui agora. Pronto. Agora, é só misturar mesmo, tá? Misturar tudo bem misturadinho. Gente, ó, depois de misturado, vai ficar assim. Tá? Aí, agora, eu já coloquei os ovinhos, ó, tá vendo? Coloco por último. E agora, eu só vou levar pra geladeira pra gelar. Tá bom? E tá prontinho. Gente, enquanto o meu frango assa, eu aproveitei pra me fazer um bolo. Vou bater um bolo de chocolate. Eu vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Eu vou usar essa massa aqui. É uma massa pronta já. Muito boa, gente. Eu gosto muito dessa massa. Da marca Vilma. Aqui, é tão simples que você vai acrescentar só dois ovos e 150 ml de leite. E já tá pronto pra bater. Só que eu vou querer sempre duas colheres de Todd. Pra ficar mais gostoso ainda, tá? Então, bora lá fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Eu tava achando esse colchão de R$170, R$180, no extra eu achei ele de R$129,90. Então, eu gostei muito, comprei ele. Ele vai usar nessa viagem, gente, que ele tem que levar um colchão e... E aí, eu preferi pegar esse de casal, porque ele vai usar na viagem sozinho, mas é um colchão que pode ser usado mais pra frente. Mais pra frente, gente, a gente tem uma outra viagem pra fazer e a gente vai precisar de um colchão de casal. Então, eu já comprei esse de casal, tá? Eu gostei muito dele. Através da bomba, né? Que a gente comprou uma mala de viagem e a gente comprou uma mala de viagem e uma mochila, tá vendo? E ela é muito boa, ela parece um plástico, ó. Então, pra chuva, é muito bom. Às vezes, você tá viajando, sabe se vai chover, né? Se caso chover, só as roupas estão protegidas aqui. Ela é de rodinha, ó, 360 graus. Só que ela também não desencaixa, tá? Esses pezinhos aqui não solta. Tinha a opção lá de que soltasse esses pezinhos, mas eu não vi necessidade, não. Então, eu peguei essa mesmo. Aí, eu vou abrir ela aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ela tem esse compartimento aqui, que é um bolso, ó. De telinha. Tem um outro compartimento aqui, ó. Olha só. Que usa esse fundo todo aqui. Ela é bem fundinha. E aqui ainda tem uma parte que abre aqui, ó. Pra você colocar, às vezes, um mini edredom, né? Uma toalha, alguma coisa desse tipo. Ela ainda tem esse bolsão aqui. Então, na altura, ela é utilizável toda, viu? Essa parte dela aqui, ó, que é alta, é usável dos dois lados. Aí, do lado de cá, a mesma coisa. Aí, tem tipo esse cinto aqui, ó. De segurança, né? E tem o mesmo compartimento. Aqui você abre, ó. É as costas da mala. Inclusive, até mostra, ó. O pezinho dela que puxa, né? É que é pra colocar alguma coisa mais bruta, mais grossa. Mas, assim, a mala, a gente, em si, ela é ótima, ó. Eu gostei bastante dela. E aí, ela tem uma trava aqui, ó. Tem a trava aqui. Que você regula, né? E esse botão aqui, ó. Do lado aqui. Você usa, ó. Pra liberar ela. Tá? De senha e tudo. Aí, ela tem essa partezinha aqui que a gente segura. E tem a parte aqui, ó. Tem um botão que você pressiona também. Gente, essa mala é muito boa. Muito boa mesmo, tá? Super recomendo. É uma mala de 10 quilos. Mas, é uma mala muito grande. Pelo menos, pra mim, pro meu esposo, uma mala dessa aqui ajuda muito. Não é grande pra muitas pessoas, ó. Não vai ser grande pra muitas pessoas, mas, pra mim, pra ele, tá ótimo. Principalmente, ir pra praia, alguma coisa desse tipo, o tamanho é excelente, tá bom? E essa daqui, gente, ó. É a mochila, tá vendo? Super reforçada também. Tem três bolsos, ó. Ela tem esse. Tem mais um aqui. E esse grandão. Então, tem três bolsos, ó. É toda reforçada. A alça aqui, ó. É bem reforçada. Essa parte aqui, também dela, ó. É bem acolchoada, tá vendo? Aqui, acolchoada. Então, é uma mala muito boa. Ó, tem regulagem aqui. Muito boa mesmo. E as outras compartimentos dela, também, é super acolchoadinho, ó. Muito boa. E aí, gente. Aqui, eu já separei algumas coisas que meu esposo vai levar na viagem. Isso aqui são roupas de trabalho, né? Peça íntima. Aqui, um lençol de elástico. E aqui, gente, eu coloquei um edredom pra ele colocar debaixo. Do colchão. Pra não estragar nem furar, né? E ele é muito calorento. Então, ele vai levar só essa mantinha aqui mesmo. É bem grossinha, ó. E esquenta bastante. E esse plástico aqui, gente, ó. Que eu vou usar... Eu peguei esse plástico aqui. Ele é do meu travesseiro. Quando eu comprei meus travesseiros, vieram ele. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente vai viajar, pra gente não ocupar espaço na mala... Na mala ou na mochila com roupa de cama, assim, essas coisas... Eu ponho tudo dentro desse saco. Ele é de zíper, ó. Eu ponho dentro desse saco e aí ele vai levar, assim. E aí, na bolsa vai só mesmo o que ele vai precisar. Tá bom? Então, ó. Uma dica pra você. Se você comprou um colchão ou um travesseiro e ele vier com esse saco aqui, ó. De zíper. Guarda, né? Porque aí, se eu for fazer uma viagem, é bom que você coloque aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui agora e mostro pra vocês. Aí, gente, ó. Olha o que vocês verem. Tá vendo? Aqui eu coloquei a cobertinha, o edredom e o travesseiro já, ó. Parece que tá grandão, assim. Mas não tá, não. Ó. Fica bem compactozinho, tá vendo? E aí, ele pode levar. Aí, ele vai levar só isso aqui com a roupa de cama e a mochila. Isso aqui são os itens que ele vai levar, né? Aí, o que acontece, gente? Eu vou esperar ele chegar pra ver se ele vai querer levar mais alguma coisa do que já tá aqui. Entendeu? Aí, eu vou esperar ele chegar. Aqui eu já fiz a dobra, ó. Como eu já guardo dobrado, eu já peguei dobrado. Então, eu vou esperar ele chegar, né? Pra poder falar comigo se ele vai querer mais alguma coisa do que tá aqui. Aí, produtos de higiene, pessoal, essas coisas, gente. Tudo eu vou colocar na hora que ele for sair, tá? Porque como ele vai chegar, ele vai chegar, tomar banho. Então, eu vou esperar, né? Ele chegar pra depois colocar essas coisas. Aí, eu vou colocar tudo dentro dessa bolsinha aqui, ó. Ele tem essa necessaire, é da Natura. Natura homem. Aí, quando eu trabalhava, né? Com Natura, eu fiz a compra desse kit. Aqui atrás, ela manchou, ó. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Teve uma mancha aqui, ó. Isso era um cofre que a gente tinha. E aí, solta essa tinta aqui, horrível. Mas, dá pra usar tranquilamente, tá? E aí, é... E é isso. Aí, eu vou esperar ele chegar pra definir se é só isso mesmo que ele vai levar, tá bom? Ó, gente. E aqui tá o frango. Pensa no frango que tá desmanchando, gente. É isso aqui. A maionese também ficou pronta. Ó. Fiz um suquinho de laranja também pra gente. E agora, a gente vai almoçar. Tá bom? Então, bora lá comer. Gente, eu achei que tava gravando, mas não tava. Olha só. Aqui ficou pronto, ó. Brigadeiro. Ele não ficou pegajoso, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. A densidade dele, tá vendo? Ó. É nesse ponto que eu gosto. Esfriei na mão, pra não dar uma nata aqui por cima, né? E pronto. Ficou assim, tá? E o nosso bolo, ó. Tá só que cresce, gente. Olha isso. Tá assando. Depois eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, confesso que eu esqueci de gravar pra vocês, mas olhem só isso. O bolo ficou muito gostoso, gente. Ele desmontou todo. Na hora que eu coloquei na forma, ele desmontou todinho de tão fofinho que ele ficou. E aí eu coloquei aqui o brigadeiro, ó. O recheio por cima dele. E ficou assim, essa delícia, gente. Olha isso. Muito bom, né? E aí, gente. Agora eu vou lavar a loucinha. Olha só isso, que bagunça. Vou lavar a louça aqui do almoço. E vou limpar isso tudo aqui, né? E vou deixar vocês aí acompanhando, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 e da minha rotina a casa já estava limpa e só passei mesmo vassouras né, como eu mostrei pra vocês, tá tudo organizadinho e tudo arrumadinho, agora é hora de descansar, né mesmo. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou gente se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos em breve vou postar aqui um vídeo de listo de forma e vocês vão amar gente o próximo vídeo será esse, eu espero muito que vocês gostem e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau